Você já ouviu falar sobre namespaces? Quer aprender um pouco mais sobre esse conceito? Então fica comigo e acompanha essa série sobre criação de containers por trás dos panos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, me siga no Instagram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente alguma sugestão de vídeo, faça todo aquele processo, tá? Pra ajudar o canal que ia crescer e cada vez produzir conteúdo de mais qualidade pra vocês. Fechou? Muito bem, no primeiro vídeo, se você não assistiu, nós falamos sobre chroot, pra você dominar um diretório, ou seja, transformar um diretório específico no seu diretório barra. Muito interessante pra você criar um isolamento de pastas, que é um dos conceitos utilizados pelo container. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre namespaces, tá? Então assim, uma namespace é basicamente uma separação lógica do kernel. Então eu posso ter o meu kernel lá, com os meus processos, que se der um PSAUX, eu consigo ver todos os meus processos, e eu consigo isolar, por exemplo, criar uma nova namespace, nessa namespace eu posso ter outros processos, mas estes processos, eles não conseguem ver o da outra namespace, que é a namespace original, ou qualquer outra namespace. É importante lembrar que namespaces não é um conceito aplicado somente à separação de processos. Separação de processos é um dos tipos de namespaces que nós podemos criar. Você também consegue separar, por exemplo, partições, no caso, lá o que está montado, né? Você consegue separar em diferentes namespaces, pra que uma montagem não enxergue a outra. Você consegue separar usuários, você consegue separar redes, enfim, vários recursos diferentes, você pode criar tipos diferentes de namespace. Eu vou mostrar isso claramente pra você nesse vídeo, utilizando um tipo de namespace de processos, que é utilizado em containers, pra você separar. Então, o container, ele vai ter os processos dele, e ele vai estar completamente isolado dos processos do kernel host. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos pra parte prática agora. Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu terminal novamente. Vamos continuar a nossa série de containers. Então, o segundo recurso que eu quero mostrar pra vocês agora, nesse segundo vídeo, é o Unshare. Unshare, ó, run a program with some namespaces unshared from parent. Então, você cria uma namespace isolada, você consegue forçar a criação de uma namespace isolada com o comando Unshare. É um comando que eu ainda estou estudando, então pode ser que eu fale alguma coisa errada. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam, por favor. Então, com o Unshare, inclusive, se você vir aqui e dar um ls-l, no proc self-ns, que é namespace, você consegue ver todas as namespaces do seu sistema. Então, você tem aqui, ó, namespace de user, de PID, de net, de mnt, cgroup. Então, todas essas são namespaces diferentes. Nós vamos criar uma namespace do tipo de PID. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou criar uma nova namespace aqui, e eu vou mapear o usuário que eu estou agora, que no caso aqui é o usuário Mateus. E esse Mateus, ele vai ser mapeado pro root, mas naquela namespace isolado. Então, vamos criar agora, nesse primeiro momento, uma namespace do tipo de usuário, né? O tipo user. Como é que a gente faz isso? Unshare. Você pode usar o "-r", que é um parâmetro que vai mapear o usuário que está agora, que é o usuário Mateus, pra dentro do root, dentro do container isolado. Eu posso colocar aqui o "-user", ou "-u", que seria a namespace do tipo usuário. E eu só coloco qual vai ser o comando que vai ser executado. Muito bem, vocês podem ver aqui que eu estou em um ambiente isolado, já como root. Então, se eu der um "-ls", eu tenho acesso aos meus arquivos, mas eu estou em uma namespace diferente. Só que se eu der o "-ps aux", eu ainda tenho acesso aos processos. E justamente, quando a gente vai utilizar docker, ou outro tipo de container, a gente quer um isolamento de processos, principalmente. Tá bom? Então, aqui é onde a gente vai, de fato, trabalhar. Eu vou sair dessa namespace do tipo usuário, e eu vou criar uma nova namespace do tipo processo, que é o tipo de PID. Então, se eu der uma unshare aqui, você pode ver que vai ter alguns parâmetros. E o que a gente quer é criar uma do tipo PID, só que aqui tem alguns poréns, a gente precisa de algumas outras opções. Por exemplo, o fork. Fork, the specified program is a child process of a share. Isso aqui é útil quando criando uma namespace do tipo PID. Então, o fork, ele vai criar a próxima namespace, que é um processo, né? Então, o processo da namespace, ela vai estar atrelada ao processo que a gente está executando. Então, aquela linha de comando unshare, ele vai criar um filho daquele processo, tá? Com o fork. E a gente precisa também do mount proc. Lembra que a gente teve que montar o barra proc lá no primeiro vídeo? Quando eu usar esse parâmetro, ele já vai montar. Ele vai pegar o barra proc atual, né? Vai criar um novo barra proc lá dentro. Ele não vai fazer o bind. Ele vai simplesmente criar um novo barra proc. E aí, eu criei um barra proc isolado, né? É um isolamento do proc para que eu tenha isolamento de processo. Então, eu preciso desses três parâmetros aí para fazer isso, tá? Então, seria mais ou menos o seguinte, ó. Unshare menos P para criar uma namespace do tipo de PID. E vou criar aqui um menos F para o fork. E vou criar aqui um mount proc. E coloco aqui qual que é o processo que eu vou começar isolando. Eu acho que eu preciso dar um sudo. É, para isolar processos eu preciso do sudo. Então, se eu der um PSAUX agora, ó, isolei meus processos. Eu estou dando um PS aqui, eu não consigo ver nada. PS menos E, F. É o único processo que eu tenho. Só que se eu for aqui, ó. Obviamente, eu tenho milhares de processos no meu sistema. Só que eles não aparecem aqui. Porque eu estou criando uma totalmente isolada. É, se eu der um LS aqui no proc, por exemplo, ó. É, acho que é proc. É, é proc mesmo, ó. Se eu der aqui, ó. Um LS no proc. Olha quantos PIDs eu tenho aqui, ó. Milhares de processos aqui do lado. E aqui eu não tenho nenhum. Justamente porque eles estão isolados. Porque eu criei uma namespace de PID onde elas estão isoladas, né. E eu criei um proc diferente. Eu não fiz o bind daquele proc. Fechou? Inclusive, é interessante a gente olhar aqui para você entender melhor, ó. É, se eu der aqui um PS menos AF. Olha que interessante. Aqui é o comando de unshare que eu executei. Então, eu pegou o comando de unshare. E aqui ele criou, então, um fork, ó. O fork é isso aqui, ó. É basicamente, é um filho do processo acima. Então, ele criou isso aqui. Criou um filho. E aqui a seção isolada. Tá bom? Então, você pode ver que ele é basicamente processo. Se eu matar esse processo aqui, ele mata a namespace que eu estou executando. Tá? Então, quando a gente cria um container lá do Docker, ele vai pegar, por exemplo, o recurso anterior, que é o isolamento de diretórios. Vai combinar com o isolamento de namespaces e criar uma namespace isolada de processo e tal que não vai interferir no que eu estou executando agora. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como limitar determinados processos a utilizarem uma certa quantidade de hardware. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente alguma sugestão de vídeo, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nos grupos para dar aquela força para o canal. Tá bom? Um grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.